Emmanuel, Deus conosco, irmão, quando eu vejo Deus, o Deus do céu, negligenciar seu trono, sua beleza, e tudo o que ele era, para nascer em cima de um monte de esterco, ser enrolado em faixas, para ser criticado por seus sinais e suas maravilhas, para ser chamado diabo, deveria eu ter vergonha dele? Não senhor! Deixe o mundo clássico fazer o que eles querem fazer, para mim ele é o super sinal, o Espírito Santo em mim clama, isto pode me fazer agir de uma forma engraçada, e ser um louco para este mundo, mas eu não posso negar a quem tanto fez por mim, Ele tomou o meu lugar na morte, Ele tomou o meu lugar no Calvário, Ele fez todas estas coisas, Ele condescendeu do céu, do trono branco de pérola para se tornar um homem, para provar o meu sofrimento, para passar pela minha tentação, para saber como ser o tipo correto de mediador em mim, para me guiar e me dirigir para a vida eterna, e através de sua pobreza me fez rico, através de sua morte me foi dado vida, vida eterna, não o negue, não tenha vergonha dele, não fique envergonhado dele, mas abrace-o e diga, sim, meu querido Senhor, dá-me como foi dado a eles no dia de Pentecostes, Senhor, dá-me o Espírito Santo, derrama-o em meu coração, não me importa o que os adolescentes digam, não me importa o que o mundo diga, eu não estou olhando para eles, estou olhando para ti, o que é isto? unir-se à igreja? não! o super sinal! Emmanuel, Deus conosco! Emmanuel, Deus conosco! O que o mundo diga quem você ficou?